Fala pessoal, beleza? Rian aqui. Pessoal, seguinte, nesse vídeo aqui eu quero mostrar de uma forma simples como você preencher um groove com apenas três notas, beleza? Seguindo uma metodologia didática, simples e objetiva, você vai ver como é simples a gente preencher um groove aí, né? Com apenas três notas, seguindo alguns elementos aqui que eu vou mostrar nesse vídeo. Enfim, vocês vão gostar bastante, tá? Mas antes, pessoal, deixa eu falar um negócio aqui rapidinho. Muita gente que assiste os vídeos aqui do canal não são inscritos, tá legal? Então, se você está assistindo esse vídeo aqui e não é inscrito no canal, se inscreva aí abaixo, beleza? É rapidinho para fazer isso aí, três segundinhos você faz isso aí, beleza? Não esquece também de ativar o sininho das notificações, porque toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai estar te avisando, beleza? Já deixa o seu like no vídeo que ajuda muito na divulgação, tanto desse vídeo aqui quanto dos outros vídeos do canal, o YouTube vai recomendando esse vídeo para a galera que estiver online, tá? E já, ó, pega esse link aqui, ó, compartilha com a galera lá no WhatsApp, lá no Facebook, enfim, manda para a rapaziada, vamos aumentar a nossa comunidade aqui do canal, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, aqui eu vou estar usando um looping de batera, e a ideia é eu trabalhar com três elementos dentro desse looping aqui de batera, nesse exemplo desse vídeo aqui, tá legal? Eu vou me preocupar para poder preencher esse groove, criar esse groove, com a parte rítmica, ou seja, o bumbo, a proposta rítmica, tá? Vou me preocupar também com o acorde, então preciso saber se o acorde é menor ou é maior, porque é ele que vai guiar a gente para a parte melódica, que pode ser intervalos, pode ser escala, enfim, eu vou trabalhar com vocês passo a passo em cima de uma batera de uma proposta rítmica aqui, tá legal? Vamos ver aqui, legal, aqui eu já sei qual é o bumbo da batera, né? Então a parte rítmica, vou pegar o mi como tônica, legal, em cima desse mi, desse bumbo, dessa proposta rítmica, agora eu preciso saber qual é o acorde. Vamos imaginar para essa tônica aqui, que é o mi, um acorde mi menor, ok? Mi menor 7. Legal. Agora que eu já tenho a estrutura rítmica, né? Já conheço a estrutura rítmica, a proposta rítmica, e já sei qual é o acorde, que se trata de um mi menor 7, né? Um mi menor com sétima menor, Agora eu vou me preocupar com a parte melódica. E nesse caso aqui, eu vou pensar em três notas, três graus aqui, tá? Além da própria tônica, claro, eu vou pensar na terça menor, que é o sol, vou também pensar no si, que é a quinta, e no ré, que é o sétimo grau, né? A sétima menor, tá? Só com essas três notas, né? Mais a tônica, claro, né? Eu já consigo trabalhar e preencher esse groove de várias formas diferentes, tá? É claro que eu vou mesclando, vou alternando aqui as propostas de melodia, mas olha só como fica legal pensando somente em tônica, mais esses três graus aqui. Olha como soa legal. Olha como soa legal. Você viu que legal, né? É claro que chega um momento que ele fica um pouco mais repetitivo, né? Porque eu tô pensando sempre na mesma proposta melódica, né? Dos mesmos intervalos. Mas você viu que em vários momentos aqui eu pensei nessas mesmas notas, nesses graus, né? De terça menor, quinta e sétima. Tanto notas graves quanto notas agudas, né? E até aqui a casa 12, enfim, você pode avançar, né? E você viu que eu fui variando, né? Em um momento eu fiz mi... Usei somente a sétima, por exemplo, né? Tocando e ligando, né? Tocando aqui a tônica grave. Em outros momentos eu toquei sol grave, quinta e sétima. E funcionou super bem, né? Mesma proposta, eu posso fazer, por exemplo, a tônica, a mesma tônica, só que na oitava, né? E a sua sétima, menor e quinta. Sem precisar tocar a terça, por exemplo, né? Muito simples, né? Fácil, né? Aqui eu fiz tônica, oitava, sétima e quinta. Funciona muito bem. Porque são notas que estão formando o acorde, né? Que são notas da tríade, tétrade, né? Pensando na sétima, que a gente chama de tétrade. Funciona muito bem, preenche. Você consegue tocar muito groove legal, preencher de uma forma muito legal. Claro, você tem que testar, né? Testar, tocar a tônica e terça. Testar, tocar a tônica quinta e sétima. Enfim, você pode fazer... Tem várias variações aqui, né? Que você pode experimentar. Como, por exemplo, uma coisa um pouco mais clichê. Tocar quinta, sétima, a tônica e terça menor, né? Fica legal, né? Aqui eu estou tocando esses mesmos graus. Só que, em vez de começar tônica e terça, por exemplo, seguindo essa sequência, eu fiz ao contrário. Eu fiz quinta, sétima, tônica e terça, né? O princípio é o mesmo, só que eu fui intercalando. Não quer dizer que eu tenho que seguir exatamente tônica, terça, quinta e sétima. Não. Essa é a minha base e eu posso utilizar a maneira que eu achar melhor e que soar melhor. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Tá legal? Se gostou, deixa o seu like, beleza? Pra ajudar na divulgação. Já comenta aqui pra mim. Você curtiu esse groove? Você tocou? Deu certo pra você? Comenta aqui pra mim que eu quero saber, tá legal? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, já pega esse link e manda pra galera aí nos grupos, tá legal? Vamos aumentar nossa comunidade aqui do canal. Deus abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!